Uma ideia do tanto de coisa. Ó que lindo! Também quero um desse. Hum, que chiqueza. Olha que bonito. Você é muita... Oi, gurias! Tudo bem? Eu tô aqui na Souza Bijuna, 25 de março. E vim gravar pra vocês achadinhos de skincare. Sempre que eu tô por aqui, eu gravo achadinhos de make da 25, que vocês amam. Mas hoje eu vou gravar skincare e todo cuidado com a pele. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. E desde já, se inscreve aqui no canal. E também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Só pra vocês terem uma ideia do tanto de coisa que tem aqui. É uma parede inteira só de cuidados com a pele. Tem muitas coisas legais, muitas novidades, inclusive pra mim. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Começando por aqui, tem esse leite de damasco, gente, da Fenza, por R$7,60. Aí aqui tem o provador. Ele é muito legal, porque eu gostei, porque ele tem uma fórmula que ajuda na cicatrização de acne na pele. Então eu gostei bastante. Aqui tem esse creme hidratante pré-make da Queen. Tô gaguejando. E ele tem vitamina B5, ó. Aí ele não tem petrolato. É muito legal, gente. Bem bacana mesmo. Aqui a gente tem uma coleção de máscaras da linha Raridades. Olha que legal. Da Face Fenza. É da Face Fenza não. É da Fenza, né? É uma coleção de cuidados com o rosto da Fenza. Isso aí. Aqui tem a máscara de Topazio, que é essa laranja. Aí tem a máscara Esmeralda. Tem a máscara de Titânio. E a de Turmalina. Com aminoácidos que eliminam as células mortas do rosto. Gente, olha que legal. Todas por R$7,60 cada uma. Muito legal também aqui, ó. Embaixo também da Fenza, a gente tem aqui, que é diferente, ó. Essa daqui é uma máscara de colágeno. E essa daqui é uma máscara Detox. Também por R$7,60 cada uma. Aqui a gente tem um hidratante Riffin da Fenza também. Tem de morango e de herbal. O de morango ele é assim. Mais rosinha. E o de herbal ele é verde. Ele tem esferas vulcânicas de jojoba, esfoliação leve, suave e melhor absorção de ativos. Também por R$7,60. Aqui tem sérum de vitamina C da Max Love por R$7,00. Olha só que legal. Também quero um desse. Ele é de vitamina C, com vitamina C nanoencapsulada, com aminoácidos de beterraba, vitamina E e ácido hialurônico. Nutre e hidrata para uma pele mais jovem, uniforme e iluminada. Gente, incrível. Vitamina C está super em alta, super em alta mesmo. Ajuda muito para clarear manchinhas na pele. Muito bacana. Aqui temos lágrima de unicórnio por R$8,00. Que é essa lagriminha aqui, ó. Tonificante, antioxidante, adstringente e revitalizante. E aqui, gente, tem esse Maturi Skin. É Fenza, né? Tá escrito errado, gente. Que é esse daqui. Mas eu não sei o que é isso, gente. Maturi Skin. Não sei. Não conheço. Eu nunca ouvi falar. Aqui embaixo tem o Serum Blur da Fenza também. Aí esse daqui, ó. Tá por R$14,10. Esse daqui tem as Lágrimas Mágicas da Face Beauty. Por R$13,80. E aqui tem as Lágrimas Mágicas de Unicórnio. Esse povo inventa cada coisa, né? Tipo, deve ser o mesmo produto. Uma da I1, eles colocaram corante cor-de-rosa, virou outro produto. Muito bacana, gente. Adoro essas coisas. Gente, aqui tem as máscaras faciais Lift da Ruby Rose por R$13,50. São essas máscaras assim, ó. Muito legais. E aqui do lado tem o Serum Revitalizante Ice também da Ruby por R$9,70. Aí tem esse daqui, que é o Ice Rose, que ele é ultra hidratante. E tem esse daqui, que é o hidratante, que é o branquinho. Aí tem o branco e tem o rosa. Aqui tem esse Serum Potencializador de Maquiagem da Ruby, gente. Por R$12,00. Esse Magic Fix aqui, ele é um Serum Potencializador muito legal também. Já usei e eu gosto muito. Desse lado aqui, a gente tem o Serum Primer Hidratante da Max Love também. Esse daqui é um Serum Oil Free. E esse daqui é um Serum Primer Anti-Oleosidade, gente. Então esse daqui é o hidratante e esse é o Anti-Oleosidade, ambos por R$7,00. Aí um é no rosa, assim. E outro é no branquinho. Ó, que legal. E esse daqui... Ah, eu acho que eu entendi. Esse daqui é a versão dia. Ó, amiga, que você tava perguntando. A Gabi tava perguntando. Esse é a versão dia e esse é a versão noite. Muito legal. Ambos por R$7,00. Aqui, gente, tem esse isotônico facial da Mahave. Tem esse daqui que é de cranberry e mel. E também tem esse daqui que é de água de coco, açúcar de beterraba e proteínas de cereais por R$13,20. É muito bom. Você pode usar tanto pra hidratar a pele antes da maquiagem quanto antes de dormir com a pele limpa. Gente, aqui tem esse gel facial de carvão ativado da Miss Larry por R$9,10. Ele é um gel pra você limpar o rosto, né? Só que ele tem carvão ativado, então ele tem óleo free, purifica, refresca, hidrata a pele. Muito bacana. E aqui, ó... Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Tem esse gel fluido aqui da Fenza. Ele é um gel fluido micelar esfoliante também pra limpar a pele. Ele tá R$7,20. Aqui tem esse aqua gel facial, também com carvão ativado da Fenza. Não sei a diferença desse pra esse de cima. É que aquele é um gel facial e esse é um aqua. Talvez esse seja mais... Com mais água, assim, seja mais aquoso. E aqui, da Miss Larry, tem esse sérum de camomila. Olha só que legal. E ele tem ácido hialurônico, hidrata, acalma e suaviza os poros do rosto. Aqui pra baixo, temos mais produtos. Eu tô doida nesse caviar booster da Fenza. Olha, gente, ele é de pérolas. Só que tá R$30,90. Achei caro pra caramba, então não vou levar. Mas olha que bonito. Muito diferentão. E eu adoro esses produtos, assim, super diferentes. Aí tem esse fluido aqui pro cabelo da Mahave, ó. Pro cabelo não, gente. Pra pele. Tô doida. Não sei de onde que eu tirei que isso aqui é pra cabelo. Ácido hialurônico, depantenol e xilitol. Um fluido. Ele é testado dermatologicamente para uso facial, viu? Não capilar também. Para todos os tipos de pele. Muito legal. E aqui, gente, eu amo as coisas da Fina Severina. Mas eu sempre acho que o preço é salgado, tá? R$19,10. Esse daqui é um Hidra Primer, hidratante facial pré-maquiagem. Ele é assim, ó. Deixa eu pegar uma embalagem. Que bonitinho. Achei uma gracinha. Mantém hidratação, minimiz os poros e ativa o... Evita o efeito craquelado. Com vitamina E, extrato de chá verde, ácido hialurônico. E tem fator antipoluição. Ai, gente. Queria muito. Adoro as coisas da Fina Severina. Desse lado aqui. Agora sim, para cabelo. Tem a parte de condicionador. E aqui tem shampoo da Ruby Rose. Mas o nosso foco é skincare. Então descemos para o andar de baixo. Aqui tem primer facial da Vult por R$31,50. É um primer assim, ó. Que você vai apertando aqui em cima. Ele é de pump. Aqui tem gel corporal para pele seca. Da Vult não, gente. Da Bio Oil. Fizer confusão aí. Gel para pele seca. E aqui tem o primer fluido da Vult por R$23,90. Que é um primerzinho assim. Minimiza a aparência dos poros e linhas de expressões. Efeito mate. Aqui no andar de baixo. A gente tem toda a linha de cuidados com a pele da Tracta, gente. Aqui e aqui embaixo também. Eu já usei alguns produtos. Eu tenho alguns e são maravilhosos. Esse daqui é a vitamina C para a área dos olhos. Está por R$43,90, gente. É um preço um pouco mais elevado. Redução de bolsas e olheiras. Antioxidante, clareador e anticinais. Vitamina C é maravilhoso para clarear manchas da pele, gente. Aí aqui tem o gel creme hidratante. Que está por R$24,00. Reduz a acne e controla a oleosidade. Para quem tem a pele oleosa. Que é esse daqui. Esse cremezinho aqui. Está por R$24,00. E aqui tem o gel secativo. Quando você já tem a espinha. Você precisa só secar a espinha que você já tem. Gel secativo, anti acne. Reduz os sinais da acne em até 6 horas. Por R$21,00. Inclusive, se vocês não viram na introdução desse vídeo. Eu estou com um chifre na minha cabeça. Saiu uma mega espinha. Então, eu vou levar um desse para mim. Porque eu não tenho a pele oleosa. Eu nunca tenho espinha. Então, eu nunca compro essas coisas para reduzir a acne. Porque eu não tenho. Mas quando sai uma, faz falta. Então, eu vou levar um desse. Achei que está no preço ok. E esse daqui é um hidratante anti acne. Mas como eu não tenho a pele oleosa. Para mim, não vale a pena levar esse. Vou levar só um desse aqui. Ainda mais que está mais barato. Aqui, gente. Temos o demaquilante em creme da Tracta. Eu, particularmente, não gosto de demaquilante em creme. Eu gosto de demaquilante em água. Mas tem essa opção aqui. Que é para rosto, olhos e lábio. Ele remove até a maquiagem à prova d'água. Está por R$22,20. E é para pele oleosa. Não, hidrata sem deixar a pele oleosa. Aquela que só lhe a informação pela metade, né? Para todos os tipos de pele. Eficácia comprovada e sem parabéns. Muito legal também. Aqui tem um demaquilante bifásico. Que eu falei que eu prefiro em água. É isso aqui, ó. Você chacoalha. E aí você tira a maquiagem à prova d'água. Com o demaquilante bifásico. Ele também é para rosto, olhos e lábio. Está por R$27,20. Então, esse daqui é o bifásico. E, gente, pelo amor de Deus. Nunca usam bifásico na pele, tá? Que vocês vão ficar com a pele oleosa. Isso daqui é só para tirar rímel e batom. Aí, vocês usam um sabonete facial ou um demaquilante que não seja bifásico para a pele. Esse daqui está por R$16,30. É um sabonete facial anti-oleosidade. Ele previne e reduz a acne, desobstrui os poros, ó. Muito legal. Também dá trácta, gente. E desse lado tem o demaquilante da Vult. Que eu falei que eu gosto de demaquilante assim, ó. Em água, tá vendo? Que eu acho que a pele fica mais limpa. Ele é um demaquilante oil free da Vult. Está por R$20,50. E aqui no andar de baixo, gente, eu achei uma graça isso aqui. São esfoliantes faciais de maracujá da Fenza. Eu uso muito esfoliante facial. E eu gosto de deixar no banho. Então, sempre que eu estou com a maquiagem, eu tiro a maquiagem e passo esfoliante no banho mesmo. Eu sinto que a pele fica super limpa. Está por R$6,00. Um preço super ok. Tem de maracujá. E tem esse daqui que é de frutas tropicais. Muito bacana também, gente. Aqui, gente, tem a Soft Matte. E também tem a Perfect Glow, que são as brumas da Ruby Rose. Está por R$12,90. Essa é a Matte. Essa é a Glow. E ela é para fixar a maquiagem. Eu gosto muito dela. Eu tenho a Glow. Esse daqui é um primer. A prova d'água. Para pele e para olhos. Muito bacana também. Está R$11,20. Aqui desse lado, gente, tem essa bruma aqui da Mahave. Quase não dá para ler a embalagem, ó, gente. Não achei muito prática essa embalagem, porque quase não dá para ler as informações. Fixadora e finalizadora. Está por R$10,60. E aqui embaixo tem o higienizador de pincéis por R$10,50. Não, R$60 não. Aqui é R$50 também. Estou maluca. R$10,50 aqui também R$10,50. Aqui embaixo tem a bruma fixadora por R$19,90 da Fina Severina, que eu gosto muito dessa marca. E eu tenho esse daqui, ó, que é o fixador com extrato de água de coco por R$19,90. Gente, aqui, ó, da Jasmine tem uma água micelar por R$7,70. Demaquila, hidrata, limpa e tonifica. Viu? Não precisa gastar tanto dinheiro assim para cuidar da pele, gente. É água micelar por R$7,00, ó. Essa daqui é uma bruma. Será que é com brilho? Não. Achei que tinha brilho. Essa daqui é uma bruma Mystic Fix, da Digreso. Não conheço essa marca. Por R$8,00. E aqui tem um demaquilante da Face Beauty, ó, com aloe vera, R$7,70 também. Com aloe vera, ele limpa a demaquila e refresca a pele. E desse lado tem a água micelar ultra da Ruby Rose por R$11,20. E aqui tem a mesma água pequenininha por R$9,00, ó. É a água micelar da Ruby Rose, gente. Aqui, gente, tem demaquilante bifásico da Ruby por R$11,30. Ele é assim, aí você chacoalha, ó. Aqui tem demaquilante detox de carvão ativado da DeliDeli. Ele tem carvão ativado, então você chacoalha e ele fica pleto. Limpa a sua visa. Demaquila. R$7,90. Demaquilante. Que interessante. Aqui embaixo é uma bruma fixadora também dessa DeliDeli. É uma marca que eu nunca testei. Bruma fixadora facial. Hidrata sua visa e refresca por R$8,80. Aqui, gente, temos um fixador de maquiagem. Que tá R$15,70 para todos os tipos de pele. Aqui também da DeliDeli água micelar. Olha que legal. Interessante a água micelar de spray. Bacana demais. Tá por R$10,10. E aqui embaixo temos mel e ácido hialurônico. Um tônico facial de mel e ácido hialurônico. Tonifica, reequilibra para pele radiante e hidratante. Muito legal também, gente. R$7,80. Aqui, gente, tem bruma iluminadora e fixadora. Tá por R$10,00. Não tenho tester. Mas eu já abri uma caixinha aqui porque eu sou bem ousada. Ó. Ó que lindo. Aí você pode usar tanto antes da maquiagem para deixar um brilhinho no rosto, como depois da maquiagem para fixar a maquiagem no rosto. Deixa aqui fora para quem quiser ver, né? Muito legal. Tá por R$10,00. Aí aqui a gente tem água micelar por R$9,50 da Vivai. E aqui também tem água micelar 5 em 1 também da Vivai por R$8,50. E aqui, gente, tem os produtos tudo coloridos que a gente ama, né? Da Jasmine. Splash of Paradise Jasmine. Só Deus sabe para que serve isso daqui. Tem que ler a embalagem. Ah, é primer, gente. É para usar antes da maquiagem. Spray. E aí tem esse daqui também. Esse daqui é de coco. E esse daqui deve ser de melancia. Aí tem esse spray iluminador corporal. Ó. Tem brilhinhos nele também por R$10,10. Aí você passa e sai toda brilhosa. Aqui, gente, eu achei interessantíssimo porque a My Life fez a embalagem igualzinha da Bioderma, gente. A Bioderma tem o frasco idêntico a esse aqui. É aquele copia, mas não faz igual, sabe? Água micelar ultra suave para face, lábios e olhos por R$8. E esse daqui da Bela Fêmea é um fix mate, fixador de maquiagem, que está de graça porque não tem preço. E esse daqui é o primer aerosol da Vivai por R$10,90. Muito produto legal. Aqui deram um leve strike nos produtos, mas é um demaquilante bifásico vegano da Dalla por R$10,30. Olha só que legal, gente. Muito bacana também. Gente, é muita opção de produto. Tipo assim, é muita mesmo. Aqui, gente, tem fixador de maquiagem da Max Love. Prolonga a duração da maquiagem por R$10,70. Aqui também. Aqui tem fixador de maquiagem da Vivai por R$10,40. Maior durabilidade. Secagem rápida da maquiagem. Aqui tem demaquilante bifásico da SP Colors por R$13,30, gente. Lembrando que bifásico usa só para o rímel e batom, gente, que é muito oleoso para usar na pele toda. E aqui tem esse daqui, que eu não sei qual é a diferença, gente. Double Action. Os dois são bifásicos. Acho que é só a cor mesmo, porque até o preço é igual, gente. R$13,30. Aqui embaixo tem essa bruma glow rosé da Lady Beauty por R$9,10. E aqui tem uma bruma fixadora também da Lady Beauty por R$9,10, que é de ouro. Hum, que chiqueza. Olha que bonita. Muito bom. E aqui tem da New Face, água micelar. Eu gosto dessas águas micelar pequenininhas para levar para a viagem. Tá R$11,00. Tem acho que 50ml só, gente. 50, será? Deve ser. Porque é pequenininha, é bom para viajar. E aqui tem o demaquilante com esferas de jojoba, que eu não sei qual que é agora, gente. Aqui, esse daqui. É limpa. Limpeza profunda, remove a maquiagem com sensação refrescante da Urban. Ixi, gente. Queen Fashion. Acho que é essa a marca. Às vezes eu não conheço todas as marcas não ainda. Mais produtinhos. Aqui tem sabonete mousse facial da Fenza por R$18,30. Aqui eu achei uma graça, gente. É uma bruma facial de abacaxi. Olha que legal. Da Fenza. Tá por R$9,60. Achei muito legal. Ai, ó. Tem brilhitos. Gente, adorei. De abacaxi. Aí, aqui tem água micelar. Muita água micelar, como vocês podem perceber, gente. R$9,50. Aqui tem higien... Higienizador de pincéis. Aqui tem fixador de maquiagem. Muita coisa. Aqui tem uma bruma iluminadora. Essa tá por R$10,50. Essa bruma iluminadora. Tem brilho também? Tem brilho também. E aqui tem uma bruma fixadora também por R$9,80. Muito produto. Aqui também tem, gente. Demaquilante. Água micelar Mia Make R$7,00. Água micelar Ludurana R$9,20. Que é essa daqui. Aqui, ó. Nossa, trifásico pra mim é novidade, gente. R$16,00. Limpa, hidrata e tonifica. Então tá, né? Se vocês dizem. Le Bruce. Não conheço essa marca também.